Eu sou um volante no meio-campo, que tem a minha qualidade técnica, gosto também de jogar com a bola, de me apresentar perto da área para poder colocar também os meus companheiros para fazer gol, fazer tabela, mas também tenho a minha capacidade para poder estar marcando também, poder me entregar a característica do clube. Então, é mais ou menos isso. Acho que não teria lugar melhor para eu poder voltar para o Brasil, para me colocar de novo no cenário brasileiro com um clube como Cuiabá. Estou muito feliz, estou muito motivado, estou muito esperançoso mesmo para poder breve, breve estar ajudando os meus companheiros e o clube, principalmente para todos juntos alcançar os objetivos.